Você gostaria de aprender esse groove em Dó Menor? Eu fiz uma aula especial para você mostrando o processo de criação de um groove completo, de um groove profissional e eu vou desmembrar esse groove em 7 partes, ou seja, a cada parte que eu ensino você tem um novo groove, você aprende um groove completo e de quebra aprende outros 7 grooves, então essa aula é completinha para você que deseja aumentar o seu vocabulário de grooves e é claro, aprender mais sobre o processo de criação de grooves contrabaixo. Roda a vinheta, primo! Fala Baixista, tudo bem? Rafael do Vale. Na aula de hoje eu vou te ensinar o processo de criação de grooves em acordes menores. Nesse caso eu vou usar um Dó Menor 7, porém, uma vez que você aprende o processo e entende como eu pensei nesse groove, você consegue aplicar isso em qualquer outro acorde menor. Então é uma aula muito especial para você que leva a sério contrabaixo, para você que quer evoluir como baixista. Se chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo, ative as notificações para você ficar sabendo de novos vídeos e também dá o like e curtir esse vídeo para que esse conteúdo chegue para outros baixistas que estão empenhados em tocar melhor contrabaixo. Bacana? Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, só colocar abaixo que eu vou ler tudinho. Bom, o acorde de hoje é um acorde Dó Menor 7 e a levada é essa. Tranquilo, né? No começo do vídeo eu mostrei, eu toquei o groove completinho. Agora eu vou desmontar aquele groove, ou seja, vou começar tocando com poucas notas e a cada passo dos sete passos eu vou acrescentando um elemento a mais e esse groove vai ficar mais completo. Então, o passo 1 é, obviamente, começando pela tônica junto com os dois primeiros bumbos. Observe esses bumbos. Massa? Se você faz isso, toca tônica com esses dois bumbos, cincadinho, com um som bonito, você já está fazendo um groove bacana. Então, pense nisso, comece sempre o seu groove com pouco, com menos, porém, com notas boas, precisas e tocadas com qualidade, com energia. Mais uma vez. Percebe? Por mais que eu esteja usando uma notinha, dois Dós, Dó, Dó, já estou fazendo algo bacana, algo que está contribuindo para a música. Legal? Passo 2. Eu vou acrescentar agora a nota Si Bemol, oitava acima. O que o Si Bemol é do Dó? É a sétima menor. Então, eu sempre vou relacionar notas com os graus. Por quê? Uma vez que você entende o pensamento em termos de intervalos, você consegue aplicar isso em qualquer outro tom. Bacana? Então, eu vou usar agora a tônica, que é o Dó, e sétima menor, que é o Si Bemol, oitava acima. Olha que bacana. Vale destacar aqui o ritmo, a célula rítmica que eu escolhi. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É muito importante que você valorize o ritmo que você escolhe para criar o seu groove. Isso faz parte do processo de criação de grooves. Você escolher notas, ritmos, intensidades, timbres, tudo isso vai somar no resultado final. Mais uma vez, no segundo passo. É importante que você faça cada passo com qualidade e com calma, pensando no resultado final. Baixe o pre-along no nosso canal do Telegram, para você poder tocar junto. Vá com calma, passo a passo, nesse vídeo, para que você chegue no final com qualidade, fortalecido e fazendo o groove completinho. Agora, eu vou para o terceiro passo. Eu vou acrescentar mais uma nota. O Dó, oitava acima. Então, vai ficar... Percebe que o ritmo também está aumentando, crescendo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Sempre quando você vai fazer um groove, você pode começar cantando esse groove e não tocando. Então, eu posso soltar a batera e pensar no ritmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Lembrando que a música está dentro de você. O instrumento é apenas um complemento. Um instrumento, como o próprio nome diz, algo extra. Comece pensando na música, sentindo a música e depois vá externalizando, usando o seu contrabaixo, que é o nosso instrumento querido, né. Olha só, com a trilha e essas quatro notinhas. Já temos agora três grooves. O primeiro. O segundo. O terceiro. Isso no final, no final dos sete passos, teremos aquele groove inicial que eu mostrei no começo do vídeo. Agora vamos para o quarto passo, o quarto groove, que vai rolar isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Acrescentei uma terça menor, um mi bemol, no caso do dó, né. Então... O ritmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Mais uma vez com a base. Legal, né. Percebe que eu estou tocando o groove todo com o estacato, que é essa nota curtinha. Tá, 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 tá. Ela fica bem rapidinha, por quê? O groove está crescendo em termos de notas, então você vai ser obrigado a usar o estacato para destacar essas notas. Senão você corre o risco de embolar. Nesse caso, o estacato está fazendo sentido. Obviamente que isso não é uma regra fechada. Nesse contexto, o estacato está funcionando. Em outros contextos, notas longas, ghost notes, fariam também sentido. Então é importante sempre você entender o contexto musical para você encaixar as melhores ferramentas. Bacana? Agora vamos para o quinto passo. Eu vou acrescentar aqui a nota fá, que é a quarta ajusta de dó menor. Olha como é que é o som interessante. Legal, né? Percebe que eu estou mantendo tudo o que eu fiz. Estou apenas somando notas, somando ritmos e tal. Esse seria também um outro groove, né? Tranquilo, né? Agora vamos para o sexto passo. Eu vou acrescentar aqui um fá sustenido. Então... Ritmo Com a bassa O fá sustenido é uma quarta aumentada de dó. Está soando bem. Nesse acorde menor soa bem. Então é legal você pensar nisso. Quais notas fazem sentido e quais notas não soam tão bem em cima dos acordes. Isso vai te ajudar muito a sempre ir direto ao ponto, resolver a questão de uma forma precisa e profissional. E agora, por último, o sétimo passo do nosso groove em acordes menores. A nota sol. Complementando esse movimento cromático. Não sei se você percebeu, mas a ideia era essa. Então, todas as notas. Dó, 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 Si bemol, Dó oitava cima, Mi bemol, Fá, Fá sustenido e Sol. Com a base... Legal, né? Percebe que quando você usa esse processo de passo a passo, de etapas, você consegue não só aprender novos grooves, como também chegar no resultado final com muito mais segurança, com algo que faça sentido. Afinal, você foi construindo esse groove passo a passo, como se fosse uma casa. O alicerce, as paredes, o telhado e o acabamento. Falando em acabamento, você pode usar esse brinde aqui. Um slide para começar. Olha que legal. Percebe que eu deixei o acabamento para o final. Eu me preocupei, primeiramente, em escolher notas que faziam sentido, em encaixar isso ritmicamente dentro da base. Depois que eu resolvi que o groove aconteceu, eu coloquei o acabamento. Muitos baixistas confundem e começam seus grooves. Enchendo de notas, ou seja, não se preocupam com a levada, com a coisa dançar, né? Ou seja, fazer um groove acontecer e ficam enchendo de notas, sem sentido algum. Então, se você segue esse passo a passo, respeitando a levada, tocando poucas notas e, aos poucos, acrescentando elementos, você pode ter grooves tanto com uma nota, como com sete notas, dez notas. E esse processo, com certeza, é um processo seguro. Se você seguir, você vai se dar muito bem. E aí, curtiu? Não esquece de baixar esse play-along no nosso canal do Telegram. O link está abaixo. E também te convido a acessar toquemaisbaixo.com.br, o nosso site de aulas online, para você ser meu aluno VIP, estudar com meus cursos completos e, acima de tudo, ter os meus feedbacks, a minha assessoria, para você evoluir ainda mais como baixista. Combinado? Te espero no toque mais baixo. Tamo junto. Boas grooves. Boa sorte. E até mais.